Música Para agradecer imensamente, gratidão, o Rabino Saquiu a gente hoje, o Rabino Sani, comemorando 75 anos da independência do Estado de Israel. É uma alegria muito grande, também comemorando 90 anos da APU. Hoje é um dia de celebrar um milagre da sobrevivência do meu povo. A senhora vai continuar, de forma exemplar, com muita saúde e prosperidade, desempenhando a sua missão em prol de nós, cidadãos paulistanos. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Uma alegria muito grande para mim estar aqui com vocês, junto com a nossa querida vereadora Edith Sali, tantos amigos, tantas amigas aqui, nesse evento importantíssimo aqui, comemora os 75 anos do Estado de Israel, 90 anos da Associação Paulista de Imprensa, então a gente tem aqui um motivo muito grande para agradecer os dois. Feliz por estar aqui, por compartilhar, deixar um grande abraço a cada um de vocês, o reconhecimento da cidade de São Paulo, pela grande contribuição do desenvolvimento dessa cidade. É uma honra estar aqui ao lado da nossa querida amiga, vereadora Edith Sali, hoje comemorando 75 anos de independência do Estado de Israel, juntamente com 90 anos da nossa Associação Paulista de Imprensa, em razão da nossa luta intransigente pelas liberdades de comunicação, de expressão e principalmente de informação. Eu quero dizer que esse momento é um momento histórico. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto